DJ Chames de Teresina Piauí Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações Cê foge quando namora, se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha humana lisa, tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, meu amor Leve, menina, me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga, faz boca a boca, renova a minha imã Vem diga, porque hoje é sopa, menina, mas quem vai nos julgar? Se eu subo nesse pauta aqui, foi Deus que me criou assim E os alofotes de onde eu me conto, é que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou uma boa hipótese, sou esse cano, não ama de mim Desculpa esse projeito soberano, mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Tão lindo, tão louco, meu grande amigo, depois de você, os outros são outro ser Tá fudido, vamos fazer amor, cantar, sustanejo antigo, me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral, até me ver no espaço pela banca de jantar DJ Zambias Tchau Tchau Tchau